Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A expectativa da inflação para este ano registrou uma ligeira queda de 7,27% para 7,26%. Segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa do mercado financeiro para a economia. A redução do PIB também deve ficar abaixo do previsto. A projeção é de 3,3% de retração na economia, em vez dos 3,35% previstos na semana passada. Vamos conversar agora com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto e traz ao vivo para a gente as informações desta tarde. Olá, Thaísa. Olá, Renata. Boa tarde. O presidente em exercício, Michel Temer, tem na agenda oficial desta tarde uma reunião para tratar de assuntos da educação. Ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Mendonça Filho, o senador Cristóvão Buarque, assessora parlamentar Denise Paiva, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. A ideia desse encontro é discutir uma ação pela educação com um projeto que possa ser posto em prática rapidamente e melhore a educação brasileira. Essa reunião acontece logo mais às 4 horas da tarde. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaísa. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O limite de renda mensal para concorrer a uma vaga do FIES passou de dois salários mínimos e meio para três salários mínimos por pessoa da família. Com isso, mais estudantes que precisam do financiamento para a educação superior vão ser atendidos pelo programa. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil vagas. Lembrando que o prazo para concluir a inscrição dos estudantes pré-selecionados foi prorrogado e agora vai de 15 a 21 de julho. E os estudantes que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni, o programa Universidade para Todos, podem declarar até hoje o interesse em participar da lista de espera. O resultado sai no dia 14. Os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso ou os que foram selecionados na primeira opção, mas não tiveram as turmas formadas, também podem entrar na lista de espera. Para esta edição do ProUni, são mais de 125 mil bolsas de estudo em quase 23 mil cursos de 901 instituições de ensino superior. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. Mais nitidez e definição na imagem. É assim a TV digital. E para garantir que todos tenham acesso a essa tecnologia, kits com antenas e conversores de sinal estão sendo distribuídos para quem mais precisa. Dona Ivonete se aposentou há quatro anos. Agora, ela tem mais tempo para assistir aos programas favoritos na televisão. Meio-dia, é hora de acompanhar o jornal. Mas ficava difícil entender as notícias com tantos ruídos no som e chuviscos na tela. Está ruim, né? Chovido, ruído, né? A má qualidade das imagens na televisão de Dona Ivonete tem um motivo, o sinal analógico. Mas isso não é mais um problema. Inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, a aposentada descobriu que tinha direito a um kit digital. Desde junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia distribui no Distrito Federal conversores e antenas para a TV digital a famílias de baixa renda. Este aparelho adquirido pela Dona Ivonete é que vai fazer a conversão do sinal analógico para o digital e que também pode ser utilizado em televisões de tubo, como esta daqui. Basta conectar alguns cabos para perceber a diferença no som e na imagem. Até 2018, todo o país vai deixar de receber o sinal analógico. Brasília é a próxima cidade da lista, com desligamento previsto para 26 de outubro. Além de melhorar som e imagem, o conversor oferece serviços. Pode fazer consulta sobre empregos em alguns determinados aplicativos que tem nessa interatividade. Também poderemos fazer, a população pode fazer, usando essa interatividade, marcar consulta em hospitais. Também é uma possibilidade nova que a televisão digital proporciona. Faz 10 anos que o sinal da TV digital começou a ser distribuído no Brasil. A Dona Francisca acompanhou a transição desde o tempo em que a TV era preta e branca. Hoje, ela assiste a TV digital. Assistia pouca coisa. Era novela, que era Água Viva. Aí todo mundo queria ver o Reginaldo Farias. Todo mundo, que ele era novinho, muito bonito. Todo mundo, ninguém nunca tinha visto aqui em televisão. Era uma surpresa horrível. Aí todo mundo olhava. E era assim, agora ela ficava só assim, aqueles branquinhos, aquelas pipoquinhas brancas. Era tudo o que pegava. Hoje em dia, em primeiro lugar. Hoje em dia, as imagens são muito boas. Quem é feito, fica bonito na televisão, né? Porque é lindo. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.